A Economia do Fato Online estreia hoje dias tensos na economia e na política. E a equipe de repórteres do nosso portal segue acompanhando todos os desdobramentos. E o Banco Central mais uma vez subiu os juros para aponteir a disparada da inflação. Com 50 reais nós comprávamos verduras, frutas e legumes para a semana inteira. Hoje com 150 reais eu não estou levando a mesma quantidade. Com a recessão econômica o medo de perder o emprego é crescente, mas você sabe até agora quem são as principais vítimas do desemprego no país? Clientes até tem, mas nenhum sem risco de comprar. Por quê? Taxa de juros alta, risco de desemprego. A prisão do banqueiro André Esteves trouxe a Lava Jato para o centro do mercado financeiro. Na economia do portal Fato Online você vai ver o que pode acontecer depois que a agência de risco Mudes anunciou que pode rebaixar o Brasil a qualquer momento. Nós estamos diante de um risco iminente de apagão do crédito imobiliário. A chanceler Angela Merkel chegou a pouco ao Palácio do Planalto, onde foi recebida pela presidente Dilma Rousseff. A Eco Rodovias é a nova concessionária da ponte Rio-Niterói. Saiu na manhã desta quinta-feira a ata da última reunião do Copom, mostrando que a mudança da meta de ajuste fiscal... A tarefa dos ministros Nelson Barbosa e Valdir Simão é de imediato contagiar a sociedade brasileira com a crença que equilíbrio fiscal e crescimento econômico podem e devem ir juntos. Isso e muito mais você acompanha aqui na Economia do Fato Online. 2015 foi um ano difícil, né? Um ano que a gente teve que se adaptar à situação econômica do país, social também. Vamos ver se 2016 vai ser melhor. Para mim foi só perda. Foi ótimo, graças a Deus. A minha filha conseguiu passar na universidade 100% de graça, passou no concurso público, já sumiu. Para mim foi muito bom. É, isso vai para todos, né?